Oi, oi, oi Eu te mostro a ti Guardei os teus segredos Não contei pra ninguém, não Mas você Não me deu valor, não Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei De você aqui Alguém pra mim Mas você Não me deu calor, não Muito tempo esperei Muito tempo esperei E agora não mais Não mais Baby, é zero a zero É isso aí O jogo só vai começar Eu disse Baby, é zero a zero Yeah O jogo só vai começar É Eu disse Baby, é zero a zero Sim Daqui pra frente nunca mais Não Baby, é zero a zero Yeah O jogo só vai começar Eu disse Baby, é zero a zero Sim Eu quero ver quem aprendeu Eu quero ver se a galera já aprendeu Vamos ver Baby, é zero a zero É, tá muito bom Daqui pra frente nunca mais Agora só a gente, só a gente Vamos ver Baby, é zero a zero Que maravilha E o jogo? O jogo só vai começar E pra fechar então todo mundo Baby, é zero a zero E a minha voz vai parar não Não pode não Vamos para isso Vamos agitar Ó, quem pular mais alto vai ganhar um presente depois Oba Vai Uh Uh Quero ver Ha 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 Não pode parar Não pode parar